Música Manos, 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 adivinhem só quem acabou de voltar da loja de canecas? Nós temos canecas aqui, pra todo mundo! Loja de caneca! Canecas! Antes, late, do que nunca. Humor! Ai, a caneca menúscula de gatinho é tão fofinha! Adorável! Canecas de melhores amigos! Laços Inquebráveis! Ai... O que foi, amigo? Achei que canecas brancas e sem graça eram as suas favoritas. É, são bem práticas, é uma escolha respeitável, mas... Eu sempre quis uma daquelas canecas legais de pai número um. Tudo bem, a gente volta pra loja de canecas e compra uma. O quê? Não! Você não pode comprar uma caneca de pai número um. Tem que merecê-la, tem que se tornar um super pai. Mas, isso nunca vai acontecer porque eu não tenho uma família. Tá bom. Eu vou usar magia pra transformar a gente em uma família pra você conseguir a sua caneca idiota. É como naquelas comédias antigas com risadas artificiais. Música grudenta. E o vizinho barulhento, porém sábio. Uau! Tu pariu fazer isso por mim? Claro, a gente não tem nada melhor pra fazer Alerta de crime Os Titãs Estrelando Robin Ravena Ciborgue como vovó Estelar Mutano Participação especial Thompson Introduzindo Silky Eu detesto tecnologia Não consigo encontrar nenhum dos meus e-mails nessa coisa idiota Tá bem aí na tela, Tia Anastácia O que é uma tela? Bom dia, família Alguém guardou uma panqueca pra mim? Pode comer essa Ela caiu no lixo Então, Estelar Como tá indo o primeiro ano? Eu estou no segundo ano, pai Desde quando? Desde o começo do ano letivo Filho, como vai a escola pra você? Meu professor quer que eu entregue uma redação sobre o que meu pai faz da vida Isso vai ser bem fácil Porque o seu pai não faz nada Eu não diria nada Porque eu faço uns bicos por aí Essa é boa Se o pai de vocês passasse tanto tempo procurando um emprego quanto passa no banheiro A gente podia finalmente se mudar desse chiqueiro Tchau распosta Eu tô no centro do ano E aí Tchau.